Oi gente, eu tô aqui pra falar da ONG Paraíso dos Focinhos, que faz um trabalho belíssimo de resgate e proteção de animais abandonados. Você quer se tornar um padrinho ou uma madrinha desses lindos animaizinhos? Então conheça o trabalho da ONG Paraíso dos Focinhos no Instagram e também no Facebook.